No encerramento da 22ª rodada da Série B, o Goiás faz uma partida fraca diante o Cruzeiro na Serrinha e fica no empate por 1x1, distanciando um pouco do Curitiba, que está na liderança da Segundona. No vídeo de hoje irei fazer aqui uma análise da partida, também falar um pouco sobre as alterações do jogo, como o Goiás iniciou a partida dentro do seu esquema tático e um prognóstico aqui também para essa sequência da Série B. O Goiás terá jogos muito complicados, inclusive fora de casa, nessa sequência de Brasileirão. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje, antes de começarmos eu peço para vocês deixarem aquele like aqui embaixo, que fortalece bastante o trabalho da gente aqui no YouTube e ativar as notificações, todos os dias estou trazendo aqui pelo menos mais dois vídeos novos sobre o Verdão. E antes de dar sequência aqui no vídeo, eu quero dar um recadinho muito bacana aqui para vocês. Já pensou você assistir os Jogos do Goiás pelo seu celular? Tudo isso é possível agora com a GIM TV. Planos mensais a partir de R$ 29,90 e o trimestral por apenas R$ 79,90. Você tem acesso a mais de 1.500 canais, envolvendo todos eles esportivos, como o Sport TV, o Fox Sports, a TNT, a Comembol e diversos outros conteúdos variados. No total, são mais de R$ 4.500, somando aí as séries da Netflix, também os conteúdos do Amazon Prime, tudo isso aí na tela do seu celular ou Smart TV, computador, enfim, onde você estiver, né, pode acompanhar os jogos aí dessa caminhada do Goiás rumo à Série A do Brasileirão. Se você ficou interessado, vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, confere lá, chama o Antônio no WhatsApp, que você com certeza vai ter um conteúdo de qualidade. Valeu, galera! Irei começar o vídeo de hoje sobre, primeiramente, a escalação do Goiás, e basicamente no esquema do 4-4-2, Marcelo Cabo que contou nesse jogo com a volta do Elvis, inclusive que marcou o gol, foi muito importante naquele meio de campo do Goiás. Uma alteração de última hora foi a saída do Hugo para a entrada do Arthur, o Arthur, assim, que não fez um bom jogo, o Goiás, que tinha vários jogadores aí pendurados, sendo eles todos os atletas da defesa, né, tirando o Tadeu e o Arthur, que entrou posteriormente, pelo menos apenas o Apodi que levou o seu terceiro cartão amarelo, irá ficar de fora aí do próximo jogo contra o CRB, mas pelo menos a zaga inteira aí, possivelmente estará à disposição, inclusive, o Hugo. O Goiás iniciou o jogo, partida muito equilibrada, inclusive, né, você não via nenhum time buscando ali o gol ao tempo todo, né, o Cruzeiro, inclusive, mais com o Bruno José pelo lado esquerdo, quando saiu aí sim a partida ficou mais tranquila pelo lado do Goiás, mas novamente falando muito sobre isso, o meio de campo do time Esmeraldino está muito aberto, o Goiás até mesmo quando tem a bola, corre um grande risco de levar o gol por conta dos laterais, mas avançam, avançam muito, né, um volante vem no meio para receber e os dois zagueiros ficam avançados dos dois lados, isso eu não acho muito legal, porque dificulta muito o trabalho dos meios de campos, os zagueiros têm que ficar lançando bolas, inclusive, geralmente, assim, ou para o Aleph Manga, do outro lado esquerdo, ou para o Apodi, em alguma invertida também, aqui pelo lado direito, então, assim, fica a zaga muito exposta, se um zagueiro ou até mesmo o próprio volante perder a bola, praticamente fica cara a cara ali com o Tadeu, não acho isso bacana não, e até uma estratégia feia de jogo, que não vem, assim, dando muito resultado com o Marcelo Cabo também. Um exemplo disso foi aquele jogo contra o Sampaio Corrêa, que o Iago Mendonça dominou a bola ali, estava até mais tranquilo, né, mas ele perdeu aquela bola e o jogador do Sampaio Corrêa já saiu na cara do gol, então, assim, eu não acho legal esse jeito que o Goiás está jogando, não, meio de campo também estava muito perdido, tanto o Caio Vinícius também estava perdendo bola demais, o Dieguinho, que tem uma habilidade boa, é a única ali no meio de campo que tenta fazer uma coisa diferente, driblando, fazer uma jogada individual, ontem ele não conseguiu desenvolver muito bem, principalmente no segundo tempo, estava muito ali, não sei, tenso com o jogo, o Elvis é o que tenta fazer algo diferente já com a bola no pé, um lançamento, um passe, uma finalização, mas, enfim, não encaixou muito bem aquele time do Goiás no meio de campo contra o Cruzeiro, não, e, não sei, parecia que qualquer hora o Cruzeiro ia enfiar uma bola ali para o jogador, sair na cara do gol, que foi o que aconteceu na segunda etapa. Até no segundo tempo, o Goiás voltou com o mesmo time, mas a postura é muito parecida, até mesmo menos ofensivo, a bola não chegava ali nos atacantes, tanto o Aleph Manga, ele mesmo, teve uma primeira chance ali após o escanteio, ainda no primeiro tempo, finalizou para fora, mas, assim, não chegou a bola do jeito que o Aleph Manga gosta, para cortar para dentro da área e finalizar nenhuma bola assim, nenhuma para o Nicolas também, então, acho que a criação desse jogo contra o Goiás ontem foi o mais decepcionante, porque contra o Confiança a gente meio que via ali uma postura meio que estratégica do time, tanto o Apogi quanto o Dieguinho, etc., mas contra o Cruzeiro isso praticamente nem existiu, o Goiás estava meio perdido em campo, faltou muito, tendo 12 dias para treinar de folga, etc., eu acho que fica devendo bastante o time esmeraldino por esse motivo, o resultado, né, de 1x1, não é ruim não, até por se tratar aí da rodada, que não foi de todo mal para o Goiás, e por ser uma grande equipe, ter vencido o último jogo também, mas, assim, a atuação realmente foi inacreditável, muito feio mesmo, o jogo não dá nem muita graça, assim, de assistir, com toda certeza a pior atuação do Goiás nessa Série B, pelo menos não saímos aí derrotados de campo, mas um jogo que o Goiás não vence uma equipe da parte de baixo na tabela. Assim que levou o gol, eu já até desanimei um pouco, porque estava na cara, assim, que não sei se o Goiás iria conseguir recuperar, ainda fez o empate logo em sequência, com o Elvis, ele marcando o seu primeiro gol com a camisa do Goiás, ele que já tinha seis assistências, mas o Goiás, assim, depois que fez o gol também, parecia até mais próximo de levar um sufoco ali, teve uma ou outra bola de escanteio, etc., mas criar mesmo com a bola no chão, enfim, isso não teve no jogo de ontem. Então, assim, acho que fica devendo bastante, tanto o elenco quanto o Marcelo Cabo também, acho que todo torcedor que ligou a televisão esperava um jogo um pouco mais bonito, né? Agora, com esse resultado, Goiás que distancia um pouco aí do Curitiba, Curitiba que já jogou pela 23ª rodada, venceu sua partida contra o Brusque dentro de casa por 4x0, praticamente já, eu diria que já subiu, né? 45 pontos, precisa ganhar só mais cinco jogos desses 25 restantes, então, assim, Curitiba já está aí praticamente na Série A, o CRB que tem 40 e o Goiás 39, assim como se o Goiás tivesse ganhado o Cruzeiro agora e ganhasse do CRB, praticamente já estava aí quase liquidado, né? Com essa pontuação em toda, mas, assim, chega aos 39 pontos, se fizer pelo menos uma boa atuação, uma vitória aí, quem sabe contra o CRB, poderá chegar a 42. Os próximos jogos serão aí contra o Brasil de Pelotas, depois desse sábado agora tem o CRB, depois o Brasil de Pelotas no outro sábado, na terça, a equipe do Havaí e no final de semana novamente contra o Vila Nova aqui dentro da Serrinha, então, assim, é uma sequência que se você olhar pelos jogos em casa é até fácil, né? O Brasil de Pelotas e o Vila Nova, os dois jogos fora, muito difícil, tanto o Havaí e o CRB brigando pelo acesso, mas é bom lembrar que o Goiás nunca venceu o Brasil de Pelotas na história e o Vila Nova é um clássico, né? Então, o clássico é meio que tira qualquer fase, qualquer momento dentro de jogo. Finalizando aqui o vídeo, irei falar também sobre as estatísticas da partida, durante esses 90 minutos dentro do estádio da Serrinha, o Goiás teve mais posse de bola, ficou com 57% do tempo com a bola, assim, em seu domínio. O Verdão finalizou 12 vezes, mas para você ver, só uma foi em direção ao gol. Então, assim, a criação realmente foi muito pouca, até o número de passes foram aí 463 para o Verdão, 84, melhor dizendo, de precisão no passe. Impedimentos o Goiás teve nenhum, escanteio 6 contra 4 da equipe do Cruzeiro. Então, assim, foi um jogo muito equilibrado, o Goiás poderia até mesmo ter saído derrotado desse jogo, não tem nem como reclamar muito com o resultado, mas, assim, fica muito decepcionante pela atuação e desempenho do time. Dos dois lados, né, o Tadeu aí, avaliando cada jogador. Não gosto do Tadeu saindo dentro, nos pés do jogador, ele não é bom nessa característica. Eu acho que tanto esse gol aí contra o Cruzeiro, até mesmo em outros que ele sofreu aí contra o Remo, contra o Sampaio Coelho, eu acho que ele não precisa sair na bola daquele jeito que ele sai na frente do atacante, porque ele não costuma defender esse tipo de finalização. Acho que se ele fica dentro do gol mesmo e espera o chute, o Tadeu é muito esperto nessas bolas rasteiras, acho que é melhor do que ele sair, assim, na frente do atacante, geralmente sempre e leva o gol. O lateral direita, o Apodi até jogou bem também, teve uma movimentação com o Diaguinho no primeiro tempo, mas depois, no segundo, não conseguiu ir muito bem. Os dois zagueiros não tem nada o que falar, não, o David Duarte e o Reinaldo não comprometeram muito no jogo. O Arthur também sempre é um jogador que não compromete, mas também não faz nada durante o jogo. O Goiás ficou devendo, sim, um lateral esquerdo para essa Série B. Vem pagando o preço agora tanto com o Arthur quanto com o Hugo também, que são laterais em nota 6, que não atrapalham demais. O Goiás já teve laterais piores, mas ficou devendo, sim, um lateral de qualidade para essa Série B. Os dois volantes, o Caio Vinícius muito desligado do jogo, não gostei muito da atuação dele. O Rezende até foi legal, sim, um pouco mais firme ali na marcação, um jogador muito inteligente. Acho que, eu diria que foi até o melhor jogador do Goiás em campo. O Elvis ficou muito isolado no meio de campo, acho que até mesmo aquelas bolas que ele tentava inverter, enfim, não estava conseguindo por conta desse afastamento do time. Acho que nem é tanto culpa dele, até perdeu uma outra bola ali, mas até mesmo pelo gol, eu diria que foi uma atuação bem interessante do Elvis. O Ale Fumanga também acabou que não, a bola não chegou para ele, tanto para ele quanto para o Nicolas e o Dieguinho que meio que faz uma função de ponta e meio de campo, também não conseguiu desenvolver o seu melhor jogo ali pelo lado direito juntamente com o Apodi. Beleza? No mais, o Goiás chega aí aos 39 pontos, tem um jogo difícil contra o CRB na próxima rodada e quero que você deixe aqui embaixo também a sua opinião sobre essa partida, se você concorda comigo, se o resultado em si não é ruim, mas a atuação com toda certeza a pior e mais decepcionante do Goiás até aqui nessa Série B e se você está confiante para o Goiás realmente confirmar esse acesso agora com o Wellington também chegando, mais um reforço para ajudar a gente nessa continuidade da segunda onda. Beleza? Bom, esse foi o vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e também ativar as notificações e se inscrever, também mandar para seus amigos esmeraldinos ajuda bastante o nosso trabalho aqui no Goiás News. Eu falo com vocês, foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos, valeu galera!